Música Quanto mais cedo o produtor colher, mais rápido ele vai entrar com a segunda cultura e mais rápido ele vai ter renda. Quando a pessoa leva pra casa e vê, vê que é diferente, mas só que ele não sabe ainda que é outro tipo de variedade, assim, outro lançamento e tal. Mulherada mesmo já fala, né, que não quer mais nem saber de cascada, né, então já pega logo aqui processada. Música Tem gente que conhece como macaxeira, aibim, macamba, não importa o nome, o fato é que a mandioca é um daqueles alimentos bem brasileiros. De norte a sul do país, o sabor dessa raiz forte e nutritiva agrada boa parte da população. A Organização das Nações Unidas considera a mandioca uma das principais fontes de alimento em muitos países. E a produção tem um ritmo acelerado. Esse advogado explica que o plantio desse alimento tão popular é protegido por lei. A principal legislação brasileira que regulamenta o uso, proteção do solo e regulamentação como um todo, registro dos agrotóxicos, é a lei dos agrotóxicos. É a lei 7802 de 1989. Essa lei prevê não apenas mecanismos de proteção do solo, mas também registro e restrições de uso dos agrotóxicos e pesticidas no Brasil. O advogado explica ainda que a legislação estabelece regras importantes para a aplicação dos produtos químicos na lavoura. Talvez o mais interessante é a previsão de que somente pode ser utilizado um produto tóxico no Brasil que possa ser revertido. Isto é, esse produto tóxico tem que ser, de alguma forma, removido ou neutralizado do meio ambiente. Ele não pode ser um produto que fique indefinidamente no meio ambiente. Caso não haja alguma pesquisa, não haja comprovação de algum produto capaz de ser removido do meio ambiente, esse produto vai ser proibido no Brasil. Ainda de acordo com a ONU, a África lidera o ranking mundial de produção. O Brasil aparece em segundo lugar. Na última década, o país produziu cerca de 25 milhões de toneladas por ano. Menos de 3% foi exportado. O dado confirma, o brasileiro come mesmo muita mandioca. 85% do que é produzido no nosso país vem das mãos de agricultores familiares, já que o plantio não exige tecnologia e pode ser feito em pequenas áreas. Ela aguenta a seca e se adapta bem em diferentes condições de clima e solo. Além de ser popular e barata, a mandioca pode ser consumida de diferentes formas, como a farinha e a fécula, também chamada de amido, tapioca ou goma, sem contar que pode ser usada na alimentação de animais. Há dois anos, a Embrapa Cerrados, no Distrito Federal, lançou seis novas variedades de mandioca de mesa. São três com a coloração da polpa amarela, duas rosas e uma creme. Elas são consideradas mais produtivas, nutritivas e fáceis de serem cultivadas. Nós temos um trabalho de melhoramento genético, que foi a combinação desses materiais rosados com materiais adaptados às condições do cerrado, com coloração da polpa da raiz creme. E nós obtivemos esses dois materiais com polpa da raiz rosada, adaptados às condições do cerrado, com elevada produtividade de raízes. Eduardo explica que a variedade rosa, por exemplo, já existe há muito tempo em algumas regiões. O problema é o baixo desempenho e alta sensibilidade às principais pragas e doenças da cultura. Existe uma preferência dos consumidores pela chamada mandioca amarelinha, que na verdade é a mandioca creme, que ela fica amarela depois de cozida. Por isso o nome mandioca amarelinha. Esse material já apresenta beta-caroteno, alguma quantidade de beta-caroteno nas raízes. Agora o que a pesquisa sabe é que quanto mais amarelo, mais beta-caroteno ela tem na raiz. E esse foi o desafio da pesquisa, aumentar a quantidade de beta-caroteno. E desses seis materiais lançados, três já possuem a polpa da raiz amarela já crua. Antes de cozinhar, ela já é amarela, que é o quê? Reflexo da maior quantidade de carotenoides nas raízes. As novas variedades de mandioca chamam bastante a atenção dos produtores, porque apresentam características interessantes de cultivo. São alimentos precoces. Isso quer dizer que essas cultivares começam a produzir de nove a onze meses depois do plantio, enquanto as convencionais demoram de onze a quatorze meses. Isso é um ótimo sinal para quem trabalha no campo. Colheita mais rápida significa mais renda para o produtor. Quanto mais cedo o produtor colher, mais rápido ele vai entrar com a segunda cultura e mais rápido ele vai ter renda. Então esses materiais são produtivos, tem mais beta-caroteno, são mais precoces e a arquitetura favorável aos tratos culturais. Ramificam mais alto, facilitam os tratos culturais dos produtores. De acordo com o pesquisador, as mandiocas amarelas que a gente encontra pelo país nem sempre são adaptadas à região do plantio. Hoje o desafio é aliar produtividade, manejo prático, sabor e um alimento mais nutritivo. Nós utilizamos, por exemplo, como pai, um material com alta quantidade de beta-caroteno nas raízes, por exemplo, com a polpa bem amarela, mas não adaptada às condições do cerrado. E como mãe, por exemplo, um material com polpa creme, altamente adaptado às condições do cerrado. Aí desse cruzamento você obtém os filhos e desses filhos você tenta selecionar um material adaptado, produtivo, saboroso, com a coloração das raízes mais amarela do que a mãe dele possuía. A cada 14 mil sementes cruzadas, também chamadas de filhos pelos pesquisadores, é preciso esperar 10 anos para se ter uma nova variedade. Sabe o que isso significa? Significa trabalho, muito trabalho, um dispêndio de recurso financeiro muito alto do país, mas que depois o consumidor vai aproveitar. Para chegar a esses resultados, Eduarda explica que os produtores rurais do Distrito Federal, que tem a mandioca como principal alimento de cultivo, ajudaram na pesquisa. Nós trabalhamos aqui, nesse trabalho que levou esses seis lançamentos, com 23 produtores por três anos. E eles selecionaram essas seis. Nós trabalhamos, plantamos com eles. A cada dois meses nós íamos lá para acompanhar o desenvolvimento, fazíamos a avaliação final do experimento junto com eles, e eles que selecionavam os materiais. O estudo avançou, mas isso não basta. Agora, o desafio é outro. Os pesquisadores já perceberam. A mandioca de polpa rosa não é vista com bons olhos por muitos consumidores. Tem gente que acredita que o alimento está estragado por causa da cor, mas nós podemos afirmar. Ela é diferenciada. O sabor é o mesmo, só que muito mais nutritiva do que a convencional. É rica em licopeno, o mesmo nutriente do tomate. Aí você se pergunta, se é uma excelente opção de alimento, o que falta para tornar mais acessível? Quer saber mesmo? Informação. Se o produtor decidir plantar hoje, você só vai ter o produto daqui a dez meses. Então, o consumidor demandando, o produtor vai responder. Já existem as variedades. O produtor respondendo, para sermos rápidos, daqui a nove, dez meses vai começar a ter o produto no mercado. José Arnaldo Falquetto, 57 anos. Há 35 anos, seu Falquetto, como é chamado, é um homem do campo, que depende do que planta para sustentar a esposa e os quatro filhos. Ele mora nesta propriedade em Planaltina, a cerca de 50 quilômetros da área central de Brasília. Há três décadas, Falquetto se mudou com o pai e os irmãos do Espírito Santo, onde trabalhava na agricultura, para as terras do Planalto Central. Aqui começou a cultivar hortaliças e mandioca. Não parou mais. Em 2007, Falquetto conheceu a Emater e depois a Embrapa. Aprendeu novos conceitos de agricultura e, hoje, ajuda os pesquisadores a melhorar o plantio da mandioca. O contato mais próximo com os técnicos trouxe respostas que vão além do desempenho agronômico. Em 2015, os produtores indicaram que a comercialização só seria sustentável com algumas espécies da raiz. Falquetto decidiu plantar apenas duas variedades amarelas e uma creme, mais aceitas pelo mercado. O pessoal da Emater informou que tinha um produtor de mandioca, eles interessaram em fazer parceria, me procuraram. Eu, como tinha vontade de fazer melhoramento dos meus produtos, foi e peguei. Sempre quando eles trazem, tipo, 10 variedades, 20 para plantar, aí eu sempre tiro uma, duas, seleciono. A propriedade tem 54 hectares. O plantio das novas variedades começou há um ano. Tempo suficiente para colher 3 hectares de produção. O agricultor está satisfeito com a escolha. Lembra que nós falamos no bloco anterior que a colheita das novas variedades é precoce? Pois é, essa é a principal vantagem que o seu falquetto percebeu quando teve a primeira colheita, há mais ou menos 8 meses depois do plantio. Para quem cultivou a vida inteira a mandioca de polpa creme convencional, a mudança foi uma quebra de paradigma. Hoje, o produtor se dedica apenas às novas variedades. Produção por hectare, né? Porque elas produzem mais e se você cuidar dela direitinho, ela produz o ano todo. As novas variedades de mandioca têm potencial de produzir 40 toneladas por hectare. No Distrito Federal, a média é de 16. Seu falquetto vende o que colhe em uma feira de planaltina. Por semana, são 30 caixas, a R$ 25,00 cada. Quando a pessoa leva para casa e vê, vê que é diferente, mas só que ele não sabe ainda que é outro tipo de variedade, lançamento e tal. O produtor conta que chegou a plantar também a variedade de polpa rosa, mas teve de parar. Eu plantei muitas delas aqui com eles aí, o pessoal da Embrapa, mas chega na feira ninguém quer, porque pensa que é um trem genético. E o senhor explicava que não era isso? Eu explicava, falava que era boa e tal, que tinha uns negócios a mais e tal, mas a pessoa não aceitou não. E aí por isso o senhor não planta mais a rosa? Eu parei até de plantar ela, de vez em quando tem uns pés ali só para comer ali e tal. Mas para vender não planto, porque eu preciso plantar para vender, eu vivo disso aí, né? Não adianta plantar só para mostrar que está plantando, né? O seu falquetto preparou para a gente três variedades de mandioca. Aqui nós temos duas da amarela e essa, que é da polpa rosa. Só que você observa que quando ela é cozida, ela fica com essa cor bem alaranjada, parece na verdade uma cenoura. Os produtores e pesquisadores garantem que o sabor dessa mandioca diferenciada é o mesmo das outras. Eu vou experimentar pela primeira vez e vou tirar a prova disso agora. Está quentinha ainda, molinha, portanto a textura é a mesma. Muito saborosa. E eu vou confessar uma coisa para você de casa. Se você fechar os olhos e experimentar essa mandioca, fica difícil você saber qual que é dessas três aqui. O sabor é idêntico. Deixamos a propriedade do seu falquetto para conhecer a história desse outro produtor rural de Planaltina. Rivonildo Alves, de 57 anos. O produtor chegou à propriedade de 8 hectares em 1991. Veio do Mato Grosso com a esposa e o filho. Ele lembra que começou a cultivar hortaliças. Era de onde tirava o sustento da família. Há quase quatro anos, a história dele mudou. Foi quando decidiu plantar mandioca. Eu achei que ia mudar de ramo, dava uma melhoradinha mais um pouco na custo de vida da gente, né? Porque o custo de vida vinha pesado demais, né? Mas achamos que ia mudar. E eu, mas meu menino, nós sentemos, conversamos, vamos mudar? Vamos. Aí mudamos, aí plantemos uma área grande de mandioca. São três hectares de plantio da amarela convencional. Recentemente, Rivonildo tomou uma decisão importante. Construir uma agroindústria na propriedade. Para isso, precisava investir aproximadamente 50 mil reais. E autorização dos órgãos ambientais competentes. Eu levei um ano, um ano e pouco, um ano de um ano, mais ou menos um ano e seis meses. Para poder chegar até ela funcionar. Por quê? A burocracia que era grande, entre depova, entre... Os órgãos de fiscalização. É, isso. Os órgãos. Até as liberações, chegar até, falar assim, tá pronto, deu trabalho. Quando a mandioca chega à mini agroindústria, é hora de colocar a mão na massa. O procedimento é bem simples. Com a matéria-prima, chega, traz para ali, para aqueles tanques, lava. Faz a primeira lavagem, a segunda lavagem, a terceira lavagem, aí traz para esse tanque. Faz o cloramento dela, né? Aí passa aqui, enxagou, vai para a máquina, dá o vaco e vai para os frisos. Já está liberado para o comércio. Procedimento simples, mas cansativo. Esse trabalho meu, ele é pesado, por causa que, você vê que a mandioca já é pesada. Então, ela pesa em torno de 22 quilos caixa, né? Se eu trabalhar, eu cheguei, eu cheguei de cascar aqui 50 caixas ao dia, de mandioca. Cascar 50 caixas ao dia, em duas pessoas. O produtor conta que já teve época de vacas gordas. Chegou a vender 15 toneladas por mês. Hoje não chega a 5. Pergunta o motivo da queda. Ele explica que isso se deve a produtores clandestinos, que, segundo ele, vendem um alimento a um preço mais baixo que o mercado. Você tem que trabalhar com os pequenos mercados. E aí os pequenos mercados são o seguinte, os pequenos mercados compram tudo quanto é. Do jeito que vai chegando, eles vão... Então, eles pegam a embalagem simples, pegam ela, marram, nem pesam, levam para o mercado, chegam lá, vendem a R$ 2,00, a R$ 2,50. A maioria dos consumidores prefere comprar a mandioca desse jeito aqui, já descascada e embalada a vácuo. O freezer do seu Rivonildo está sempre cheio. Isso é reflexo da lei da oferta e da demanda. Como é grande a procura pelo alimento, o produtor não tem descanso. Cada pacotinho, como esse daqui, de um quilo, é vendido a R$ 3,00. Seu Rivonildo, que está sempre atento ao mercado, confirma a preferência do consumidor. As mulheres aradas mesmo já falam, que não querem mais nem saber de cascada. Então, já pega logo aqui, processada, que nem está aqui, processa, leva direto aqui, só vai direto para a panela. Não tem nada mais de ter trabalho nenhum. A mandioca que a gente encontra no supermercado, normalmente, tem no máximo um quilo e já dá para fazer um bom caldo, né? Agora, você já imaginou uma como essa, só que 12 vezes maior? Pois é, pode acreditar que ela existe. O professor egípcio Najib Nassar está há mais de 40 anos no Brasil. Quatro décadas dedicadas ao estudo da mandioca. E foi ele quem desenvolveu a espécie gigante. É mais alta que muita gente, até mesmo que o próprio pesquisador. Esta deve ter mais ou menos 1,80m de altura e 12kg. Para chegar a essa espécie gigante, foi preciso bastante trabalho. O professor passou anos fazendo testes, mas o esforço foi recompensado. Está aqui diante dos nossos olhos. É o resultado do cruzamento da mandioca comum com o tipo silvestre. Esta técnica que nós usamos surgiu muitos anos atrás. Quando nós enxertamos espécie silvestre como isso, em cima da mandioca comum, nós notamos que a mandioca produzida fica incentivada, fica ativada. fica maior, mas não muito maior, fica 50%, 60% maior de tamanho normal. Por exemplo, se mandioca comum, 2kg, aí mandioca enxertada fica 3kg. Então, nós procuramos como perpetuar, perpetuar esta estimulação que aconteceu, para ficar para sempre, sempre fazendo estacas, sem fazer enxertia. Aí nós chegamos à técnica de produzir quimera. A estrutura do produto é toda aumentada. Os galhos e o tronco da planta também são enormes. É uma árvore, chega a quase 15 metros de altura. E imagina como deve ser difícil tirar esta mandioca do solo. Segundo o professor Najib, além de ser cultivada neste terreno, da Agência Experimental de Biologia da Universidade de Brasília, a espécie já é plantada em outros lugares do Brasil, em cidades de Minas Gerais, Pernambuco, Santa Catarina e Mato Grosso. O produto colhido nesses lugares é usado principalmente para fazer farinha e goma. Infelizmente, o tipo gigante não pode ser levado in natura para a mesa, porque é muito fibroso. Além disso, precisa ser desidratado para reduzir a quantidade de ácido cianídrico em sua composição. Toda mandioca tem essa toxicidade, mas na planta gigante, o ácido só diminui com calor intenso. Este para farinha, porque tem ácido hidrociânico pouco mais do que adequado para a mesa. A mesa precisa, máximo, de 50 miligramas do HCN. Este tem 120, mas não é muito alto. Algumas variedades comuns, pequenas, tem 200, tem 300, tem 400. Ele tem pouco mais do que é permitido para o humano consumir na mesa. Na mesa, só nós usamos até 50 miligramas por quilo do HCN. A ideia é que nos próximos anos a planta gigante ganhe o resto do país e revolucione a produção de farinha no Brasil. Ele é usado como silage. Silage é parte vegetativa cortada, preservada de uma maneira específica e usada para alimentação animal. Esta quantidade grande, que também é quase 7, 8 vezes, da mandioca comum, é muito boa para isso, para produzir silage. O professor Najib conhece todos os produtores que usam sua receita de plantio. Visitamos uma fazenda em São Sebastião, no Distrito Federal, a cerca de 40 quilômetros de Brasília. Você viu, aquela rama pode chegar a 3, 4 metros de altura, com aquela folhagem toda. O trabalho mais intenso para o produtor está aqui, na escavação. É uma escavação praticamente arqueológica, muito cuidadosa, ferramentas finas. E por quê? Para não ofender esta beleza chamada mandioca quimera. O que nós estamos vendo aqui deve pesar alguma coisa como 10 quilos. Para baixo e para os lados, mais 10 quilos. Então, um único pé, uma produtividade de 20 quilos. 2 anos e meio, para este processo todo estar concluído. É muita mandioca. E agora vamos ver como que isso pode ser plantado numa terra seca como essa e qual é o benefício disso, para a natureza e para os animais. O trabalho exige muita paciência para deslocar a terra seca de toda a ramificação. Isso pode demorar mais de 3 horas até este ponto. Mas para se chegar ao final, a operação pode consumir mais 2 horas. Boa parte da terra sai com as mãos mesmo. Como já vimos, essa mandioca é muito tóxica para ir à mesa do brasileiro, cozida ou frita. Toda mandioca é tóxica, né? Toda mandioca tem um alto nível de ácido cianídrico. As de mesa costumam ter os níveis bem mais baixos. Então elas se tornam mais macias e essa mandioca amarga. Mesmo que você cozinhe ela muito para ela amolecer, ela vai amargar. E você fazia o que com essa mandioca? A gente usava na alimentação animal. Então você, fazendo qualquer processo térmico, você tira essa toxicidade. Então você desidratando ela ao sol ou fazendo um processo de encilagem, ela já se torna própria para o consumo animal. Elcio usou a mandioca gigante para produzir ração e notou mudança positiva na qualidade do leite. E que diferença que você notou ao dar isso para o gado? Além de você ter um custo relativamente mais baixo pela produtividade dela, por você aproveitar tanto a parte aérea quanto a raiz na alimentação dos animais, uma das coisas que a gente notou é que teve uma melhoria na qualidade, teor de gordura e teor de proteína do leite aumentou um pouquinho. Aumentou, né? Você chegou a medir isso? Sim, isso era medido mensalmente. E aí quando a gente fez a mudança teve um aumento. Do que 10, 15%? Em torno de 5 a 10% de melhoria dessa qualidade de sólidos do leite, né? O veterinário deixou de criar gado leiteiro, mas não deixou de produzir mandioca. Ele tem outras variedades plantadas na propriedade. As preferidas do mercado, a amarela com beta-caroteno e a rosa com adição de licopeno. As pessoas estão comendo mais mandioca agora? Tem alguma dificuldade no mercado para isso, Elcio? Eu acho que a dificuldade maior é o processamento, né? Porque o consumidor quer a mandioca já descascada, né? E isso é um processamento que demanda uma água indústria, então acaba... Para a gente que é produtor orgânico, que trabalha com escalas um pouco menores, é um pouco mais complicado. No varejo, uma mandioca com casca, ela é oferecida a 1,20, 1,30 o quilo. E a mandioca embalada sem casca, chega a 6, 7 reais o quilo, mais ou menos. É uma grande diferença, né? É uma grande diferença, mas também você vende 10 a 20 vezes mais descascada do que com casca. As pessoas não gostam de descascar mandioca? Não. Passam mais descascada abacaxi, menos mandioca? É, a mandioca a gente tem que encontrar para ter uma comercialização legal, tem que partir para essa mandioca descascada, no caso da mandioca de mesa e no caso da mandioca de farinha, uma casa de farinha teria que ser... Você estava com a ideia de montar uma casa de farinha para... É, nós estamos estudando, fazendo, estudando a possibilidade de montar uma casa de farinha para aproveitar esse material genético que a gente acha meio, assim, um desperdício não aproveitar uma obra dessa, né? Quer dizer, é bom deixar bem claro que para fazer farinha, essa mandioca pode ser aproveitada, né? Ela é a própria para farinha, né? Pelo rendimento que ela tem e pelas características dela, ela é uma mandioca própria para farinha. E o Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Se você quiser rever este e outros programas, visite o nosso site, tvjustiça.jus.br E se quiser fazer uma sugestão, mande um e-mail para a gente, meioambienteporinteiro.stf.jus.br Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto